Eu queria te fazer uma pergunta hoje, qual é o seu valor? É, qual é o seu valor? Pastor, o que que é valor? Valor é o quanto você vale. Olha, agora eu fui profundo, hein? Valor é o quanto você vale. Você foi configurado numa linha de produção divina. Deus te fez a imagem e semelhança dele. E fez cada um de nós diferente. O corpo diferente, as emoções diferentes, a personalidade diferente, as habilidades diferentes. E cada um de nós, com essa diferença toda, foi designado para um propósito de Deus. Se botar o Neymar para fazer uma cirurgia cardíaca, talvez ele desmaie. Mas com a bola no pé, ele faz gol. Ele descobriu onde estava o skill, o talento, a habilidade dele. Mas isso não é tudo, porque ninguém será feliz apenas cumprindo uma obrigação profissional, tendo alegria nisso e ganhando um dinheiro. A expectativa de Deus sobre cada um de nós envolve essa vida profissional, esse retorno da sua ação profissional ou familiar, porque tem gente que trabalha na própria casa, na família. Mas envolve um propósito ainda maior de Deus, em que você se sente útil à sociedade. Se sente valoroso para a sociedade. Você se sente contribuindo para a melhoria daquilo que está ao seu redor. Você se sente contribuindo para o bem-estar de pessoas. Você se sente importante para alguém, importante para o mundo. Essa sensação de importância, relevância, é plano de Deus para todas as pessoas. Agora, tem uma coisa que a gente confunde muito. A gente confunde muito valor com preço. Como assim, pastor? Valor é quanto você vale, preço é o quanto você se vende. Uma coisa pode ter um valor de um milhão de reais, pode ser vendida por 500 mil, sim ou não? Pode ser vendida por 10 reais, sim ou não? Vale um valor. Mas foi precificada, foi vendida por um outro preço. E tem uma coisa que vale um milhão e alguém consegue vender por dois. Quando eu vim para a Barra da Tijuca, eu comprei um apartamento. E aí, quando eu fui vender esse apartamento, eu vendi com o metrô que ia ser construído. Eu vendi com as inovações que seriam feitas naquela área da Barra ali, próxima das mediações ali do Jardim Oceânico. Eu falei, ó, aqui vai ter isso, vai ter aquilo. E quem comprou, comprou sabendo que até mesmo. Eu já vendi com as benfeitorias ainda não realizadas. Porque quando eu estou vendendo, eu tenho que botar meu valor. Compra quem quiser. Não estou mentindo, não estou enganando ninguém. Ah, mas não dá para vender mais barato? Você pode dizer, pode. Ou você pode dizer, não. E se conversar muito, vou aumentar. A pergunta de hoje é, qual é o seu valor? E a segunda pergunta é, qual é o preço que você tem visto em você? Você tem um valor, mas você muitas vezes coloca sobre si um preço. Você se vê numa outra esfera e não no seu real valor. Quem está me entendendo? Eu vou repetir que pode ter algum botafoguense. Estou brincando. Qual é o seu valor? O que que você tem de grandioso, de lindo, de maravilhoso? De bondoso, de exponencial para oferecer ao mundo? O que você pode fazer que ainda não fez? O que você deveria estar sonhando e você nem começou a sonhar? O que te trava para você não pensar maior do que aquilo que você vive? Eu não sou um fã da teologia da prosperidade, em que todo mundo vai ficar rico a começar por mim. Mas eu também não sou fã da teologia da pobreza, dizendo, o importante é o seu coração, fique duro. Eu só quero que Deus cumpra na minha vida e na sua, o propósito que Ele tem dentro do valor que Ele te deu. Se você tem um valor, viva no valor que você tem e não no preço que te deram. Essa é uma história de dois irmãos gêmeos. Esaú, o mais velho, foi o primeiro a sair do ventre de sua mãe. O outro, Jacó, quando saiu, saiu agarrado no calcanhar do Esaú. Os dois cresceram. O Esaú era o filho mais velho, ou primogênito. Como o filho mais velho e primogênito, ele tinha alguns direitos a mais. O que, pastor? Primeiro, ele tinha a autoridade oficial do pai. Quando o pai morresse, para a sociedade, o líder do clã seria o filho mais velho. Isso, socialmente, valia muito. Isso, socialmente, significava ser convocado para as decisões, significava ser convocado para as festividades, significava participar do processo decisório daquela região. Ele era muito relevante para a sua sociedade, quando ele era o líder de um clã. O segundo direito que ele tinha, é que ele tinha a porção dobrada da herança do pai. Então, se um ia ganhar 100 mil, ele ia ganhar 200 mil. Isso vale demais, não vale não? Vale demais. Você pega e dá para um o dobro da herança do outro. E, além disso, ele tinha, agora, assim que o pai morresse, também a responsabilidade espiritual pelo clã. Ele passa a ser o mentor espiritual, o patriarca de toda a sua geração, de toda a sua família, até que ele morresse, e um filho dele também assumisse essa posição. Ou seja, quando você era o filho mais velho, você tinha uma bênção social, uma liderança cidadã, você tinha uma bênção financeira, porção dobrada da herança, e você tinha uma bênção espiritual, uma liderança espiritual sobre a sua família. Três bênçãos na primogenitura. E o Jacó, que era o preferido da mamãe, ele falou, poxa, perdi essa bocada por causa de um minuto. Entre Isaú e eu, um minuto, e o cara levou isso tudo. A mãe do Jacó também não estava gostando dessa situação. O que aconteceu? O que aconteceu é que um dia o Exaú, ele saiu lá para as caçadas dele, ele chega em casa exausto. O Jacó que ficava mais com a mamãe, aprendeu a cozinhar. E fez um ensopado de lentilhas, maravilhoso, com carne, um cheiro tomou as narinas de Exaú. O Exaú falou assim, poxa, me dá um pouco dessa sopa de lentilha aí, gostosa, esse guisado mais maravilhoso aí. O Jacó, com a mãe, que conversavam muito sobre primogenitura, o fato dele ser o segundo, no seu preferido do pai, ele vira para o irmão e fala assim, ei, não vou te dar nada não. Se você quiser, eu te vendo pela tua condição de filho mais velho. Uma coisa louca, um papo doido. Como é que alguém pode propor de comprar o direito de primogenitura com um prato de comida? Não parece absurdo? Pô, no mundo tem muita coisa absurda. Quanta gente que joga fora uma família por causa de uma noite com uma vagabunda? Joga fora a vida inteira por uma noite com um vagabundo, que acaba com o casamento do outro. Ah, só é doideira lá na Bíblia, né? Aqui não é não. Quantas pessoas que jogam uma vida inteira fora por causa de uma noite de bebedeira? Quantas pessoas que jogam uma amizade fora por causa de uma fofoca sem nenhuma base que você não foi lá ferir se é verdade ou mentira? Quantas pessoas que julgam uma liderança da igreja por causa de um uma pessoa rebelde que não tem amizade nenhuma nem na família dele e que sai da igreja falando mal de alguém falando mal de um líder e alguém embarca nisso sim ou não? Gente, tem muita proposta doente que aceita pela gente e isso aconteceu aqui ele falou de que adianta eu ter primogenitura com a fome que eu estou estou morrendo de fome aí o Jacob falou assim então faz é um juramento eu juro que a minha primogenitura é sua a partir de hoje recebendo esse prato de lentilha Ezaú talvez tenha feito sem valorizar muito aquilo Jacob falou a boca disse agora eu vou tomar posse disso lá na frente o Jacob se une com a mãe e engana o pai Isaac e então Isaac ao invés de abençoar Ezaú com a primogenitura vai abençoar o Jacob e o Jacob que comprou a primogenitura do Ezaú lá na frente ele engana o Ezaú recebe a benção do pai e vai viver a primogenitura isso deu um problema danado o Ezaú queria matar o Jacob o Jacob teve que fugir um problema tremendo que começou nessa conversa fiada que aconteceu no texto que a gente acabou de ler qual foi o problema aqui o problema aqui é que Ezaú ele tinha um valor mas um belo dia ele definiu um péssimo e precário preço para si mesmo houve um dia em que ele se vendeu por pouco houve um dia que ele se entregou por um prato de lentilha mas tem muita gente se entregando por um copo de cervejada por uma amizade de alguém por uma por uma noite de motel por uma por uma oportunidade financeira tem muita gente fazendo igual se precificando lá embaixo sem reconhecer o seu valor para ser alguém importante relevante abençoado e abençoador cheio de Deus e transmissor desse poder de Deus tem muita gente que até trabalha na igreja que até canta na igreja prega na igreja declama na igreja organiza na igreja mas ainda não sabe o seu valor e na sua vida pessoal se define por um preço ridículo vive uma vida que não precisava viver vive situações que não precisava viver vive uma pobreza que não precisava viver vive migalhas e humilhações que não precisava viver porque não sabe o seu valor se precificou se precificou lá embaixo exaú trocou tantos direitos e bênçãos por um prato de lentilha por quem é bom você saber porque o que ele fez os motivos dele podem ser os seus porque que ele perdeu a visão do valor dele primeiro porque ele valorizou demais suas necessidades estou com a maior fome estou com a maior fome fome demais estou prestes a morrer estava prestes a morrer não tinha uma banana para comer não não tinha um saco de farinha não faltava comida naquela casa não tinha nada na dispensa estou prestes a morrer super valorizou só pensou naquela situação estava com fome estava com fome tudo bem mas não prestes a morrer dava para caminhar mais um pouco pegar alguma coisa lá ele mesmo preparar e não entrar nessa conversa afiada com Jacó sim ou não então você não precisa casar com essa porcaria não você pode andar mais um pouco preparar uma coisa legal e casar bem você não precisa entrar nessa sociedade não você pode caminhar mais um pouco avaliar melhor pensar melhor e então fazer uma sociedade com alguém que vale a pena então você não precisa abandonar a sua igreja não você precisa ouvir as pessoas ouvir melhor conversar dialogar ver onde que você errou e então restaurar relacionamentos ao invés de perder a sua fé e a sua aliança e a sua cobertura espiritual e depois se danar o resto da vida a gente pode caminhar mais um pouco e não estou prestes a morrer você já viu gente que fala assim se eu não casar até o ano que vem vou ter um filho caramba meu irmão não pastor porque eu estou estou passando da idade se eu não casar até o ano que vem vou ter um filho então quer dizer então que você botou uma meta de ter um filho não tem um pai para o filho mas para ter o filho você vai ter o filho sem pai e o filho que se vire sem pai porque tem a mãe cabeçuda já viu uns planos que ele só tem o fim não tem meio nenhum não tem base nenhuma e esse fim sem base vai ser um fim que você não sabia qual seria de verdade quem está me entendendo fala é comigo gente super valorizou demais as necessidades dele quando você está muito necessitado você se vende por qualquer preço você aceita esse jagunço que não te respeita que desmanchou o namoro com você para ficar com a sua melhor amiga aí depois ela acabou com ele ele volta para a Mocoronga de novo que está esperando ele a Mocoronga acho que ele me ama quantas vezes a gente porque a gente super valoriza uma necessidade da gente a gente entra num relacionamento que não devia a gente entra numa sociedade que não devia a gente ouve quem não devia a gente abandona quem não devia abandonar tudo porque a gente quer suprir uma necessidade uma necessidade financeira uma necessidade de aparecer uma necessidade de ter importância uma necessidade de ter dinheiro e a gente faz um monte de lambança sim ou não? segundo a gente perde a visão do nosso valor quando a gente não percebe as armadilhas da vida porque que você não sabe o seu valor porque na vida você foi o tempo inteiro empurrado para ter preço e não valor pastor mas como assim? vamos lá vamos para a sua escola na sua escola você não tirava nota boa numa matéria e aí o que que dá a impressão? que você é burro mas tem um monte de gente que não sabia aquela matéria que é milionário e é o chefe do professor que dava aquela aula é o dono da escola ele só não gostava de química mas a sensação que a gente tem no colégio é que se a gente não for bom em tudo que a gente não vai ter o sucesso daqueles que eram os nota 10 da turma e não é verdade eu conheço um cara que ele passou em primeiro lugar para concurso disso e o irmão dele não conseguiu nem acabar a faculdade miserável rico rico tem dinheiro de sobra para emprestar para o irmão que passou nos concursos todos por quê? porque ele tem uma habilidade comercial e ele é bom demais nesse negócio ele focou nisso e ele faz amizade relacionamento generoso ele ganha dinheiro e com dinheiro ele ajuda pessoas e ele se sente realizado mas ele não concluiu os cursos que o outro concluiu e aí as vezes a gente está sendo desajustado no nosso valor dentro de casa porque um irmão é bom o outro não é bom em determinada coisa um é mais organizado o outro é mais relaxado um não deixa aquelas bolotas de parte de dente na pia o outro deixa aquelas bolotas de parte de dente outros produtos parece um demônio quando ele vai no banheiro e nós pais não somos obrigados a ver todas as produções dos nossos filhos e aí a gente as vezes fala um negócio forte isso é porco pronto não vai dar em nada estou relaxado então palavras de maldição são liberadas por causa de atitudes comportamentos que a gente tem em casa comparações entre filhos as vezes a gente é travado na igreja porque a gente não foi tão bem quanto alguém em alguma coisa porque a gente cometeu um erro e foi disciplinado e a gente não foi ser disciplinado tem que ser mesmo mas não foi com amor e a gente se sentiu magoado com aquilo então isso vai criando travas emocionais e aí quando a gente está travado se eu não sei até onde eu posso ir com o meu valor eu estou aqui e eu já dou preço por aqui eu já aceito uma condição de vida eu já aceito um nível de casamento em que não tem amor não tem carinho não tem afeto não tem sexo é porque quem casa tem que fazer sexo se você não gosta de sexo não case é simples assim porque ele é muito bom que algumas pessoas não casassem para não não ter dificuldade casamento é uma aliança que envolve tudo carinho, atenção mas também não adianta o outro só que é sexo mas não quer dar carinho tem um conjunto aí não quer dar atenção tem um conjunto ao mesmo tempo se ele é seu namorado ele não tem que ter sexo se ele está te pedindo sexo ele está te pedindo desrespeito é o que a Bíblia diz se você quiser uma mensagem diferente tem um monte de lugar por aí que pode pregar uma mensagem diferente mas se você quiser a mensagem da Bíblia eu te aconselho a ficar aí porque o nosso grande problema é que a gente paga o preço de ter definido um preço e dão o nosso valor o teu valor está na verdade e a verdade independe do local e a verdade independe da cultura a verdade é a verdade quem está entendendo? ah não isso aí no Brasil assim não, não verdade é a verdade a verdade de Deus é a verdade não tem verdade não, no Japão não é verdade aqui é verdade não, não a verdade é a verdade você pode falar de cultura diferente verdade não a verdade não tem meia verdade e o que Deus definiu para a gente para a nossa felicidade é a verdade mas se você não acreditar nisso você define um preço e não o seu valor ah pastor estou na empresa lá o cara finge que me paga eu finge que trabalho patrão miserável bicho ruim está quantos anos lá? nove anos ele é bicho ruim você é o que miserável nove anos falando mal do cara que paga o teu salário não está bom para você porque você está aí ainda que caráter é esse de trabalhar para uma pessoa e ficar falando mal dela esse tempo todo não está bom mete o pé pede para Deus uma saída pede para abrir uma porta e ainda sai honrando a pessoa fala cara não vai dar para continuar aqui porque você não sabe dia de amanhã amanhã esse cara vira o seu melhor cliente na empresa você vai montar amanhã a empresa dele fale está fraca e ele te liga e fala cara você tem potencial para tocar isso aqui você quer ficar com a empresa para você ele te dá a melhor oportunidade da sua vida você nunca sabe dia de amanhã não fecha a porta quantos jogadores que saíram de alguns clubes xingando o clube amanhã o técnico desse clube o dirigente desse clube está no outro clube para lá você não vai porta fechada o mundo dá muita volta você não pode ficar de bobeira diante dos traumas e decepções que estão roubando o seu valor e te dando um preço irrisório você é especial Deus ama você você é a menina dos olhos de Deus Deus sabe quantos filhos de cabelo tem na sua cabeça alguns é até fácil saber Deus te conhece você tem valor ah mas eu já estou com 50 anos 60 anos 70 anos e eu não descobri meu valor eu vivi uma vida limitante uma vida miserável nunca é tarde para sonhar você tem 70 anos viva os próximos 10 de uma maneira que dignifica os 70 que você desperdiçou e que queria te dar uma boa notícia você não desperdiçou 70 não com certeza muita coisa boa você deixou terceiro lugar por que que a gente perde a visão do nosso valor porque nós somos online imediatistas nós queremos definir as coisas da nossa vida muito rápido alguém nos faz uma proposta a gente nem ora mais a gente não sabe o que é orar para decidir as pessoas não ora para começar o namoro não ora para começar uma sociedade não ora para montar um negócio não ora para começar um ministério não ora para abrir uma célula não ora para ajudar no ministério da igreja não ora para visitar alguém não ora para dar um conselho para alguém não ora para ajudar uma família que está desamparada não ora para pegar o dinheiro e separar um pedaço e falar como que eu posso ser generoso na vida de alguém não ora para ser exemplo não ora não ora não ora não pede a Deus uma direção então a vida deles é feita na percepção imediatista é feita na percepção do momento é isso que eu estou achando eu faço quando o Jacó falou eu compro a tua primogenitura eu põe ele falando na hora rapaz vai para o quinto dos infernos Jacó que conversa é essa rapaz está maluco que papo é esse eu fico sem comer aqui mais duas horas rapaz mas a minha primogenitura é ruim que eu vou abrir mão disso você está doido Jacó fala nisso de novo que eu te dou um coro rapaz está maluco rapaz você é meu irmão você quer me passar para trás você quer me enganar você é doido cara eu morro mas não jogo fora o que Deus me deu eu tenho valor Jacó tem preço não tenho valor tomar banho rapaz você é doido Jacó vai falar o que pois foi mal está bom está bom está legal mas não vou te dar comida pega essa comida eu como todinha sozinho tomar uma dor de barriga miserável eu vou lá eu vou lá se não tiver carne eu como só farinha vou jogar um molho de pimenta em cima e vou mandar e pronto mas a minha primogenitura o meu valor ninguém leva amém o que fez você jogar fora o seu valor você está satisfeito com a sua vida está tudo bem eu não estou falando de não ter problema eu tenho problema a minha mulher está nesse momento no hospital antes que alguém pense que a coisa mais grave é que ela está passando mal está vomitando tá então está sendo medicada daqui eu vou para o hospital tem problema também hoje fui tomar banho quando eu fui fechar o box o box pá estourou bateu aqui eu estou de mão comprida porque está com uns cortes aqui eu botei band-aid rancou uns bifezinhos aqui do lado ficou cheio de vidro no chão tive que botar uma toalha no chão para pisar para poder sair dali comecei a estancar o sangue com a toalha de rosto você está a um centímetro do perigo você está a um segundo do perigo todo dia toda hora e você não quer depender de Deus e saber o seu valor para viver no seu valor a cada momento você é doido você vai rejeitar o valor que Deus te deu você vai desacreditar de quem é o teu Deus você vai duvidar que Ele tem o melhor para você que Ele pode te abençoar você vai se vender emocionalmente sexualmente financeiramente espiritualmente por balela por bobagem você tem valor não defina para você um preço porque o preço geralmente é preço ridículo irrisório e fora daquilo que Deus determinou para você mas tem um último motivo pelo qual a gente não percebe o nosso valor sabe qual é? é porque a gente não percebe o valor que a gente tem para Deus você não sabe o seu valor porque você não sabe perceber a valorização a avaliação a avaliação dos olhos de Deus sobre você quem determina o teu valor foi quem te chamou de burro quem determina o teu valor foi quem disse que você não vai dar em nada quem determina o teu valor é quem falou que você até tem dinheiro mas você é sem vergonha quem determina o teu valor é quem fala para você que você é pão duro quem determina o teu valor é quem te chamou de egoísta Quem determina o teu valor foi quem fechou a porta para você Quem determina o teu valor foi o sócio que te passou a perna Ou que você faliu junto com ele Quem determina o teu valor é a ex-mulher Que tem mágoa com você porque você falhou realmente Então você começa a pegar seus traumas Seus erros do passado que a gente tem Suas frustrações, suas manias E você começa a pegar esse negócio todo E faz disso o sistema de avaliação do meu valor Foi Deus que deu para Isaú a primogenitura A condição de filho mais velho Liderança social Duplerança E liderança espiritual Três bênçãos Porque Deus olhou para Isaú e falou ele tem valor Mas quando Deus vê o seu valor e você não vê Deus respeita o preço que você define para si mesmo Qual é o preço que você tem dado para a sua vida? Qual é o preço que você tem dado para a sua espiritualidade? Qual é o preço que você tem dado para a sua satisfação financeira? Qual é o preço que você tem dado Para o seu engajamento na igreja? Para servir na igreja? Para fazer as coisas acontecerem? E o nome de Jesus ir mais longe? Qual é o preço? É um preço barato? Ridículo? Qualquer um paga? Ou você percebe o seu valor? Para começar hoje um novo projeto de vida Um novo sonho Para montar empresa que você nunca teve coragem Para escrever o poema que você nunca pensou Para cantar a canção que você nunca imaginou Para poder ajudar alguém que você nunca conheceu Para mudar a história De uma sociedade que você sequer viveu Deus pode te levar para onde quiser Na hora que quiser Para mudar tudo O vento sopra e ninguém sabe de onde vem Para onde vai Assim é o Espírito de Deus Ele sopra sobre a sua vida E te leva para uma nova direção Um novo projeto Um novo sonho A única coisa que a gente sabe É que se o vento é do Espírito A vitória está à sua espera Curve a sua cabeça nesse momento Eu quero perguntar Quantos aqui Nesse momento Gostariam de pedir perdão a Deus Pelo preço que definiram Para suas vidas Quantos aqui nesse momento Querem resgatar o valor que tem para Deus Querem pedir perdão dos seus pecados Querem pedir perdão De terem se nivelado Pelas ciladas da vida Pelos erros da vida Pelos julgamentos da vida E não Pela visão de Deus Para a sua vida A tua dor Vai ser o trampolim Para o teu valor A tua dor Vai ser o trampolim Para a tua melhor fase A tua dor Vai ser a coragem Para você fazer O que você nunca teve coragem de fazer A tua dificuldade O teu trauma Vai ser O teu melhor testemunho De ressignificação de vida De reorganização de vida De realinhamento de propósito de vida Na dependência de Deus Dessa vez Quer começar uma nova história Com Jesus Quer se entregar para ele de verdade Aonde você está Repita comigo essa oração Você em casa E no online Faça essa oração comigo também Diga assim Santo Deus Eu te peço perdão Pelos meus pecados E eu peço que tu mudes A minha história Eu não vou definir mais preço Para mim mesmo não Agora Aquele que me conhece É que vai definir O meu valor Eu tenho um valor Dado pelo próprio Deus Eu quero viver Na dimensão desse valor Senhor Limpa-me de todos os pecados Ampara-me em todas as minhas necessidades Fortalece-me Para viver Tudo que o Senhor Quer que eu viva Que o teu Espírito Domine a minha vida A partir de hoje No nome de Jesus Amém Amém